Eu sou cantor da perda Pênalti para o time do Paris Saint Germain O Fábio jogou a toalha Vai embora não, vai, vai voltar Eu não senti nessa barro Eu entendo o tipo dessa merda No time do... O Fábio jogou a toalha Pênalti do Carlos Henrique em cima do Mário O Datena comemorou Quem vai fazer a cobrança? Mário? É o Mário, o juiz autorizou Goooooool Do PSG É dele Mário guardou na rede Do João Kleber Mário fez o gol Mário fez o gol de pênalti 2 a 1 PSG 2 CSKA 1 Mário fez o gol Esse gol foi importante para o Paris Saint Germain Que está vencendo o jogo Vai viver Vai viver Desce o Pitinini contra o professor Joaquim Acerca Acabou Mandou para a frente Roberto Acerca mandou para a frente Vamos lá O jogo continua Tchau 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 Tchau